Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante mais importante e emocionante É uma partida de futebol Dê-meu, 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 dê-meu É uma partida do mundo, dê-meu, dê-meu, dê-meu Obrigado.